Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é domingo 21 de agosto Nós estamos em Curitiba Esse é o lookinho e eu vou tomar café da manhã Botei mão na ova calça jeans Só que a minha calça ela tá curta Daí eu botei uma bota Aí eu coloquei um cropped preto, um pouco mais compridinho Jaquetinha de jeans com capuz E a minha super manta por cima Que eu fiz umas comprinhas ontem Daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas antes eu vou tomar café da manhã Então vem acompanhar meu dia Pessoal, chegamos aqui na feirinha Do Largo da Ordem E é muita coisa Vou mostrar pra vocês só um trechinho Chegamos no Mercado Municipal Bora, vamos conhecer Ah, bem estruturado dentro pelo menos Tipo um shopping aqui, não? Nossa, que Mercado Municipal chique Não tava esperando por isso Eu vim aqui na ópera, só que a gente não entrou Tem que pagar agora, 15 reais E aí a gente decidiu não entrar Porque estamos tentando economizar Nessa questão de sair em lugares Que não precisa de entrada pra pagar Então agora ela também tá na lojinha Tem uma lojinha aqui na frente E eu vou mostrar pra vocês Você não quer pagar, né? Não Vai pagar só 20 reais o estacionamento? Não, não me fala Foi rápido a nossa ida até a ópera do Arame E acabamos que não entramos Só batemos uma foto atrás das catracas Porque tinha que pagar 15 reais pra entrar E o estacionamento era 20 reais Nós ficamos 15 minutos e pagamos 20 reais Agora nós vamos pra um lugar mais gratuito É, esperamos Que é o parque, como o nome a gente tem? Tanguá Tanguá Aí temos que encontrar o outro casal que tá conosco Daniel e a Angel estão aqui sempre juntinhos A gente, eles são parcerão É que amor São parcerão Dá oi, dá oi, dá oi, dá oi E aí? Ai, que rio A gente vai, a gente vai pro nosso Tamanduá no parque Tanguá Tamanduá, nem com Tamanduá Mas, eu vou fazer agora Ela vai fazer aparecer, então fechou Chegamos então aqui no parque Vou dar uma presença essente pra vocês verem Devagarzinho Atrás de minhas fontes Dá pra ser o Maurício Andando uma volta, 360 atrás de mim Você tá dando a volta atrás de mim, amor Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Como vai? Vem sempre por aqui, já? Não, primeira vez Nós vamos bater umas fotos Bates umas fotos minhas, amor Os amigos tão batendo foto ali, então Olha, gente, é muito alto Não dá prazer Mas é alto E eu tô com medo Né, amor? Não, não, não Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer Vamos, vamos, vamos Que eu tô cansado Já vê que aí deu medo É muito alto Subi Mais um andado Venci na vida Vamos subir e fazer Mas é linda aqui Descer agora Vamos descer? Descemos, pessoal Muitas curvas e morros Conseguimos chegar Tá enjoada de tanto descer Morros Subir e girar Que nós chegamos aqui Olha que vista linda Nós estamos indo mais pertinho lá Na cachoeira, cascata Então, pessoal Ali onde nós tava Naquela praça Aí a gente desceu E agora estamos aqui Batendo muitas fotos Tem várias pedras aqui Uma coisinha aqui Pode passar embaixo Desse fiozinho Tipo, um arquinho Assim, embaixo da pedra Assim Aí tu vai pro outro lado Bora Então, pessoal Nós chegamos Na onde tinha aquele Caverninha ali Que eu mostrei anteriormente Pra vocês Mas, assim O trajeto não é o dos melhores Estamos com dor Nos pés De caminhar tanto E adivinhem Tá fechado Viemos por nada Eles foram até lá Ver se é verdade Esse bilhete Não vai dar Não vai dar, gente Vamos ter que voltar Subir, morrer, descer Morrer, virar e fazer Como é que é? Tem que ser Uma visita guiada Laboratório geológico E aí tem que mandar e-mail Ah, vamos mandar agora Será que eles respondem? Mas é legal a ideia ali Então, pessoal É isso aí mesmo Não dá pra entrar Só com um agendamento E a gente tá Retornando O caminho Agora nos resta Subir o morro Que antes foi fácil descer E depois tem mais Uma descidinha Eu tenho danos pés Bom dia, pessoal Começamos a segunda-feira Então ontem nós chegamos no hotel Tomamos banho E fomos na casa da nossa amiga Que mora aqui Não filmei pra ter uma privacidade melhor Agora a gente já tomou café E tá indo fazer check-out Mas antes eu vou fazer um tour Bem rapidinho pelo quarto Porque eu prometi pra vocês Então eu só vou mostrar Meu lookinho Calça de abrigo Que tá frio Uma camiseta Uma corta-vento E o tênis Confortável Maury tá covando os dentes Mas é só pra explicar pra vocês Aqui a porta principal Aí no lado tem o nosso roupeiro Que nós já esvaziamos ele E aqui nesse lado Aqui tem o cofre Bem tranquilinho, né? Aí depois tem a porta do banheiro Que Maury tá escovando os dentes Depois eu volto aí Deixa a privacidade dele Escovar os dentes pelo menos E aí temos aqui uma janela Não tem sacada, não tem nada Só uma vista ok pra Curitiba E aí aqui temos uma Escrivaninha com duas cadeiras Um frigobar E uma parte que a gente colocava a mala e tal E a nossa baguncinha que tá aqui Que é a cama E os dois criados Enfim É um quarto bem bom A cama bem confortável E aí o espelho tá ali No ladinho do rack Então só pra vocês Rapidinho Que eu esqueci ontem de fazer Antes de desarrumar tudo Da organização da camareira Mas enfim, é essa aí Aí tem aqui as coisinhas pra comer e tal Tem mais as coisas aqui E aqui tem as nossas comprinhas Comprinhas que a gente fez pra lanche Comprinhas pra fazer vídeo Tem umas coisas do Japão E eu comprei duas xícaras muito fofas E tem aqui os remédios Se a gente ia comprando E não tem espaço na mala E a gente colocou todas as nossas roupas aqui Então a gente deu uma economizada em bagagem Minha bolsa tá já pronta pra ir Já mostro pra vocês o banheiro Então Agora que temos o banheiro para filmar E entramos pela porta E temos já uma bancada Que a gente já deu uma limpa Nas amiguinidades que tinham aqui Mas também usamos algumas coisas Que tinha shampoo Tinha várias coisas, enfim Temos secador Temos aquele espelho Que é bem bom de maquiagem Que eu com alergia no olho Aí aqui tem um box Bem legal Porque ele fecha em veia assim, ó E aí fica bem legal lá Bem espaçoso dentro de um box Aí aqui temos a parte dos vasos E tem toalhas e tudo mais Enfim Bem tradicional Bom, é isso aí Esse é o banheiro E estamos indo Já com tudo pronto aqui, né mozinha? Nossas malícias prontas Então é isso Partir pra casa Partir ir lá com a Mel Tô com saudades Bora? Oi pessoal Então estou em casa Depois de um longo dia de viagem Ontem Já é terça-feira aqui Dia 23 Só estou aqui pra finalizar o vídeo Já lavei muita roupa Pós-viagem é assim, não é? Então Só pra vocês entenderem Um resumo, né Ontem a gente ficou o dia inteiro Viajando Fazendo retorno pra casa Nós paramos no shopping Em Tubarão, Santa Catarina Pra almoçar Foi coisinha rápida Não filmei Porque realmente Estávamos fazendo tudo muito De forma rápida Ontem de noite A gente jantou em casa Não paramos pra jantar Foi realmente bem Tiro longo que a gente chama Então 12 horas de viagem, né? Praticamente Nós estávamos acabados Assim, bem cansados mesmo Então a gente simplesmente chegou Foi buscar a Mel Teve algumas comprinhas que eu fiz Nessa viagem Nada demais Assim Produtos De japonês Coisas pra experimentar Então vai ter um vídeo Especialmente Experimentando essas coisas Que a gente comprou Espero ter Enfim Mostrado um pouquinho Pra vocês Compartilhado com vocês Essa nossa aventura Foi bem legal Foi bem divertido Deu pra rir bastante Com os meus amigos Enfim Estamos vivendo a vida É isso aí, né? Faz parte Essas viagens De final de semana Espero que vocês tenham gostado De acompanhar tudo aqui Que eu tinha dado algumas dicas Pra vocês Como vocês viram Teve lugares que a gente foi Que eram pagos A gente acabou não entrando, né? A gente só fez as fotos Por fora mesmo Que dava pra fazer E os parques Praças, enfim Que tinha acesso gratuito A gente entrou E foi com mais calma Enfim Nesses passeios Tinha também Um casal de amigos Que mora lá Que a gente acabou Indo visitar, né? Que também foi um dos motivos Da nossa viagem Então a gente acabou Ficando no domingo de noite Na casa deles Conversando Enfim Jantando E também não quis mostrar Pra ter um pouco de privacidade Um pouco de Ter um momento mais Com os meus amigos Então espero que vocês tenham gostado Curtam muito o vídeo E pra me incentivar E pra saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau Tchau